Fala pessoal, eu queria falar com você, torcedor de futebol que está acompanhando as notícias aí do fim de semana e talvez até um pouco contrariado com o que aconteceu em São Januário no jogo entre Vasco e São Paulo em que a torcida vascaína começa a fazer cânticos homofóbicos e o hábito Anderson Daronco avisa o Banco do Vasco de que isso não pode mais, de que eles têm que parar e aí o Wanderlei Luxemburgo pede para a torcida para não fazer mais isso teve que ser assim, teve que ser na marra, teve que ser na reeducação por punição para que a gente possa aprender a torcer de um outro jeito e por que isso está acontecendo? E aí aqui vai a explicação na semana passada o procurador-geral do STJD determinou que árbitros, auxiliares, delegados do jogo qualquer pessoa que tenha posse de documentos oficiais da partida relatem na súmula ou nos documentos oficiais quando perceberem cânticos homofóbicos os clubes serão punidos com uma previsão de até três pontos caso isso aconteça eu acho que não vai acontecer porque isso inicialmente ou imediatamente porque isso é uma transição, então os clubes que tiverem esses cânticos homofóbicos vindo da torcida eles serão denunciados, serão julgados e aí acho que haverá um julgamento lá de se houve reincidência, se esse clube costuma fazer isso sempre e daqui a pouco virá uma punição exemplar com a perda de pontos de um time que daqui a pouco está brigando para não cair ou de um time que está querendo ser campeão por que essa medida tão drástica e enérgica? porque a gente precisa aprender a respeitar o outro, gente para quem acha que o futebol está chato pense você como deve ser chato você não se sentir confortável para acompanhar o jogo do seu time você querer ir a um estádio de futebol e não se sentir bem o futebol infelizmente discrimina ainda muita gente discrimina a mulher, discrimina o negro e discrimina pessoas com uma orientação sexual diferente da sua eu sei que historicamente no futebol para você ofender o outro essas palavras são utilizadas mas antigamente a gente fazia tanta coisa errada e a gente não parava para pensar a gente não usava cinto de segurança a gente fumava em público e as medidas foram educativas foram sendo tomadas para que com o passar do tempo as novas gerações fossem entendendo poxa vida, isso não é legal, né? não, não é legal não é legal você ofender a outra pessoa por uma orientação sexual diferente? não é bacana e o futebol é para todos o futebol é democrático obviamente os clubes não concordaram com isso a não ser pelo que eu vi numa numa pesquisa feita por um jornal o Bahia meus respeitos, Bahia que vem fazendo inclusive muitas campanhas interessantes contra o preconceito antigamente se fazia tanta coisa errada vamos mudar isso? o futebol não está chato, amigo o futebol, ele está chato para quem não se sente à vontade para quem não consegue se sentir confortável indo para o estádio tem tantas maneiras de você torcer tem tantas maneiras de você poder extravasar por que você vai ofender a pessoa que tem uma orientação sexual da sua? já era já passou o STJD talvez tenha tomado essa medida porque a CBF foi multada na Copa América pelos cânticos homofóbicos contra o goleiro aquele grito que nossa, bicha imagina, deve desorientar o goleiro, né? um grito desse primeiro que não tem nenhum efeito prático que não tem encabimento isso o problema é a origem do grito, né? e isso deve servir para racismo deve servir para qualquer tipo de discriminação vamos evoluir vamos caminhar para frente vamos torcer pelo nosso time sem precisar ofender o torcedor que está ali o jogador que está lá a gente tem muito ainda para crescer muito para evoluir e infelizmente eu sei que muita gente não vai concordar com isso ah, eu quero xingar eu quero... beleza, cara você pode não concordar comigo mas você está errado você está errado não é bacana não é legal e se precisa de uma medida drástica assim que seja para que o meu filho para que os filhos de vocês nem pensem nisso para que entendam que isso seja natural você ir para o estádio sem precisar ofender o amiguinho dá para torcer de um outro jeito valeu